Sabe que se eu tirar os problemas da sua vida, eu acabo com a sua vida? Se eu tirar os problemas do seu emprego, você perde o emprego. Se eu tirar os problemas da sua família, eu acabo com a sua família. A vida é um problema atrás do outro. Eu tenho certeza que ao final desse vídeo do Lair Ribeiro, você se tornará mais forte e irá enfrentar os problemas com outra visão. O único pessoal que não tem problema é o pessoal que mora no cemitério. Assim mesmo, eu tenho minhas dúvidas. O segredo não é você acabar com os problemas. O segredo é como você lidar com os problemas. Porque os problemas nos dão experiência. E isso é que é importante na vida. Depois que você morrer, depois que você transcender, depois que você mudar o seu endereço cósmico, quando você chegar lá do outro lado, eles vão lhe fazer duas perguntas. Primeira pergunta, o que você aprendeu lá? Segunda pergunta, como que a sua passagem por lá melhorou o planeta Terra? Para você responder a primeira pergunta, o que você aprendeu lá? Quando dá tudo certo, você não aprende nada, não é verdade? Quando alguma coisa sai de errado, aí você aprende com o erro. Então os problemas são exatamente isso. As oportunidades de você aprender. Então quando, por exemplo, o filhinho de papai e o pai não deixam o filho ter problema nenhum, o que acontece? Ele não fica preparado para a vida. O pai constrói, o filho mantém, o neto destrói. Você já escutou isso? Deixa eu lhe contar o problema que ocorreu comigo quando eu tinha 12 anos de idade e que foi uma situação crucial de mudança na minha vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, o cachorro da minha vizinha sumiu. E ela achou que eu tivesse roubado o cachorro. Ela chegou para mim e disse, quer o meu cachorro? Roubou, não roubou, roubou, não roubou. Ela foi no posto policial, deu parte. Então veio uma intimação para que eu comparecesse lá. E o meu pai disse, ó, chegou isso aqui para você. Eu falei, o pai só vai comigo? Eu falei, não, não, esse problema é seu. Ela falou, tem 12 anos de idade. Não interessa, o problema é seu. Eu arrumei um tio, ele foi comigo. Nós chegamos lá, comecei a discutir com o cabo ignorante lá e acabei voltando para casa com uma multa. Tinha que comprar um cachorro para a vizinha. Aí eu mostrei para o meu pai e disse, você vai comprar. O dinheiro vai sair do seu bolso. Eu tinha ganho o meu primeiro dinheiro dando aula particular de matemática. Eu sempre gostei de matemática e dava aula particular. O primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida, eu usei para pagar um cachorro que eu nem sabia que existia. Com muitos anos eu ressenti o meu pai. Primeiro, por não ter ido ao posto policial comigo. E segundo, por não ter pago a multa. Mal sabia eu que aquilo ali era um modo do universo me ensinar. Porque graças ao cachorro da vizinha que sumiu, que eu juro que não tinha nada a ver comigo, graças a isto eu desencadeei um processo onde eu me tornei mais responsável, eu me tornei mais independente. E com 19 anos de idade eu era praticamente financeiramente independente. Então isso alavancou a minha vida. Deixa eu mostrar uma outra experiência interessante. Do Japão, por exemplo. O Japão, em 1945, Hiroshima, Nagasaki, tudo destruído. Hoje o Japão é a segunda potência do mundo. Quer dizer, um problema que foi a destruição com a bomba atômica foi um incentivo para a reconstrução do Japão. A Alemanha, hoje a terceira potência do mundo, em 1945, também foi destruída. Então eu quero que você entenda que o problema é um modo de você evoluir. E os problemas que você tem são problemas linguísticos, são problemas de linguagem. Todo problema, quando aparece, ele traz consigo a semente da solução. Você diz, não, o meu problema não é de linguagem, eu tenho um nariz grande. Não, mas tem índio que cresce o nariz, estica o nariz para ficar bonito. É um problema de linguagem. Essa é a solução. É você entender que é um problema de linguagem que tem solução. A Prigodini foi um cientista que nasceu na Rússia, se criou na Bélgica, e hoje ele faz seis meses na Bélgica, seis meses no Texas, nos Estados Unidos. Ele ganhou o prêmio Nobel de Físico-Química. Ele tem uma teoria, a teoria das estruturas dissipativas, onde ele divide os sistemas do mundo, sistema fechado e sistema aberto. O sistema fechado tem entropia com o universo. E o sistema aberto tem sintropia com o universo. E ele usa o verbo to perturb. Ele diz que quando o sistema aberto, como é o cérebro, como é a linguagem, quando é perturbado, ele desintegra ou ele vai para uma escala hierárquica superior. Exemplo, você pega um menino de 14 anos de idade, numa cidadinha do interior, traz para uma grande metrópole, nos primeiros seis meses das duas, uma. Ou ele vira um paciente psiquiátrico, por causa do estresse, ou ele se adapta à nova cidade, à nova metrópole, e não quer mais voltar para a cidade do interior. Provavelmente isso até aconteceu com você. Você veio de uma cidade menor, estudou em uma cidade maior, não quis voltar. Mas para isso acontecer, você teve que passar por aquele momento de transição, por aquele momento de estresse, de adaptação na nova cidade. É para isso que o problema serve, é para te perturbar o seu cérebro e permitir que você cresça, que você evolua. Porque uma uva, uma vez madura, nunca volta a ser verde. Você não volta ao que era. Só que as pessoas, de um modo geral, desencaram os problemas do seguinte modo. Tem que ter ganhador e tem que ter perdedor. A metáfora que eu quero apresentar para você nesse momento é a metáfora seguinte. Você pode ser carpa, você pode ser golfinho, você pode ser tubarão. Quando você é carpa no mundo, é um indivíduo que acha que ele é vítima dos problemas. Ele é vítima da sociedade, o universo é escasso, não tem para ele. Ou ele não joga, ou quando ele joga para perder, no máximo atrapalhar alguém ganhar. O tubarão já tem uma mentalidade diferente, apesar do princípio ser o mesmo, o princípio de escassez. Mas o tubarão pensa o seguinte, o universo é um lugar escasso. Só que eu não tenho para todo mundo, eu vou defender o meu. Então ele faz o contrário, ele ganha, só que ele gera, o sistema ganha, perde. E o terceiro componente da metáfora é o golfinho, que é um indivíduo que para eu ganhar você não precisa perder, a não ser que você insista. Então eu posso resolver os meus problemas sem criar um problema para você. O golfinho, não sei se você sabe, tem o cérebro mais sofisticado do planeta. O cérebro do golfinho é mais sofisticado que o cérebro humano. Ele é capaz de manter cinco diálogos simultaneamente com os outros golfinhos, assuntos diferentes, a linguagem deles. E um golfinho quando está estressado, ao invés de ter infarto, ao invés de ter pressão alta, ao invés de ter reumatismo, ele cria. Ele usa a energia do problema para criar. Se você ensina um truque para o golfinho, ele faz o truque, você dá o peixe, ele faz o truque, você dá o peixe, ele faz o truque, você dá o peixe. Aí ele faz, você não dá, ele torna a fazer, você não dá, ele torna a fazer, você não dá. Ele vai para o fundo da piscina, para o lugar onde ele está, e ele cria um truque novo, impulsiona você a dar o peixe para ele. Quer dizer, ele usa aquela energia do estresse para criar. É isso que nós precisamos aprender na nossa sociedade, porque os problemas não vão diminuir. Cada vez vai ficando mais complexo você viver. A complexidade e a ambiguidade mudaram para a vizinhança e decidiram ficar. Então o que você tem que fazer não é se livrar dos problemas, é você saber utilizar os seus problemas de um modo diferente para que você, utilizando essa energia, você cresça. E com isso, a população, de um modo geral, cresça.